Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te mostrar os 5 fundos de investimento que tem o maior número de investidores no Brasil. Será que são bons fundos? Será que vale a pena investir nesses fundos? Fica ligado nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus Rocha, sou sócio e consultor de investimentos aqui na Musa Capital e todas as quartas-feiras eu trago um vídeo novo sobre fundos de investimento ou renda fixa. Se você quer acompanhar os nossos conteúdos semanais, aproveita e já te inscreve aqui embaixo e deixa a sua curtida se você gostar desse vídeo. Mas vamos lá, vamos para o conteúdo. Para começar, vocês vão ver que os fundos com o maior número de investidores do Brasil são de bancos. Então aqui na lista a gente tem fundo da Caixa, fundo do Itaú e tem até fundo do Nubank. Mas vamos começar aqui com o fundo da Caixa, que é o primeiro fundo que tem a maior quantidade de investidores, o maior número de cotistas do Brasil, que é o fundo Fic Free Caixa Simples. Ele tem, pasmem, mais de 1,1 milhões de cotistas, de investidores e ele tem um patrimônio líquido de 17 bilhões. Então é um fundo muito gigante, é um fundo de renda fixa simples, então que basicamente investe em títulos do Tesouro Direto. Vamos dar uma olhada nesse fundo, olha aqui na tela do meu computador. Eu estou usando aqui a plataforma do Mais Retorno para a gente poder olhar esses fundos, já abrir aqui o fundo da Caixa, o Caixa Fácil RF Simples. Uma coisa que chama atenção logo de cara é que é um fundo bem antigo, ele começou lá em 2003, tem um PL médio, como eu comentei, muito alto. Nos últimos 12 meses o patrimônio líquido dele foi acima de 16 bilhões de reais. E outra coisa que chama muita atenção é a sua taxa de administração. Ele tem uma taxa de 1,7% ao ano. Para ser um fundo de renda fixa simples, que basicamente vai investir no Tesouro Direto, vai ser um investimento simples, como o próprio nome diz, ele tem uma taxa de administração bem elevada, 1,7% ao ano. E como vocês podem ver, o retorno desse fundo não é muito bom. Olha só, desde que ele começou lá em 2003, ele é representado aqui pela linha verde e a linha azul é o CDI, que basicamente é a taxa de juros no Brasil. Pode ver que desde que ele começou, ele tem uma performance muito inferior ao CDI. Ele acumula 312% de rendimento e o CDI acima de 760%. Então olhem como é um fundo ruim, um fundo de grande banco, com uma alta taxa de administração e que tem uma quantidade muito grande de cotistas. Então fique atento se você tem conta nos grandes bancos, se você tem algum fundo como esse. Mas vamos para o próximo. O segundo maior fundo de investimentos do Brasil, com a maior quantidade de investidores do Brasil, é um fundo do Nubank, é o fundo NU Reserva Imediata. Também é um fundo de renda fixa, basicamente focado para as pessoas deixarem a sua reserva de emergência, então que ela possa resgatar a qualquer momento. Inclusive a gente fez um vídeo aqui no canal analisando esse fundo especificamente, o NU Reserva Imediata, vou deixar o link aqui para quem quiser olhar ele depois. Mas olha só, olhando aqui no site do Mais Retorno, esse fundo começou em 2022, então é um fundo bem mais novo, ele tem um PL bem menor do que aquele da Caixa, então um PL, um patrimônio líquido acima de 1,4 bilhões, um fundo bem grande e que tem mais de 870 mil cotistas, então tem muitos brasileiros que também investem nesse fundo. Vamos dar uma olhada agora na taxa de administração e na rentabilidade desse fundo. A taxa de administração do NU Reserva Imediata é bem mais baixa do que aquele fundo da Caixa, então a taxa de administração ao ano é de 0,3%, 0,30%, então uma taxa bem mais baixa. E desde que ele começou, vamos dar uma olhada aqui na rentabilidade, ele é representado aqui pela linha verde, então a gente pode ver que ele veio tendo uma boa rentabilidade acima do CDI, no início de 2023, principalmente quando teve o problema ali do crédito privado, das debêntures das americanas, light, etc., ele sofreu um pouquinho e no acumulado, então desde que ele começou, ele está um pouco abaixo do CDI, né? Mas assim, pode ser uma questão passageira aqui, ele parece que já está dando uma boa recuperada depois do início do ano, mas fique atento caso você tenha esse fundo para entender, mas assim, já é um fundo bem melhor do que aquela primeira opção, né? Mas mesmo assim, é um grande fundo do Nubank, tem uma taxa de administração razoável, mas se você investe nele, entenda a estratégia, saiba por que você está investindo nele. Agora, pessoal, a gente vai para o terceiro fundo com o maior número de cotistas no Brasil. Vai mudar um pouquinho porque agora é um fundo de ações, então para aqueles investidores mais agressivos, mais arrojados. E agora, o terceiro fundo que tem a maior quantidade de cotistas é um fundo de ações do Bradesco, é o Bradesco FICFIA. E ele tem mais de 818 mil cotistas, tá? Então também é um fundo bem grande e que também é antigo, ele começou lá em 2002. Vamos dar uma olhada nele aqui na tela do meu computador aqui no Mais Retorno. Já estou com o Bradesco FICFIA aberto aqui no Mais Retorno e olhem só, patrimônio líquido médio dele nos últimos 12 meses em torno de 500 milhões, então é um fundo bem menor do que o da Caixa e o do Nubank que a gente olhou, que estavam lá no patamar de bilhões, mas ainda assim é um fundo muito grande e tem mais de 818 mil cotistas. Esse fundo, como vocês podem ver, ele está aqui representado pela linha verde, tá? A linha verde é o Bradesco FICFIA e essa linha mais alaranjada é o Ibovespa, que é basicamente o índice de ações, o índice da Bolsa Brasileira. Então quando a gente olha um fundo de ações, a gente tem que comparar com o seu benchmark correto, nesse caso aqui o Ibovespa. Vocês podem ver que desde que ele começou lá em 2002, ele vem tendo uma performance bem abaixo do Ibovespa, né? Então no acumulado, o Ibovespa já rendeu mais de 700% e esse fundo 276%. E pessoal, olhem essa informação que eu vou te mostrar agora. O Bradesco FICFIA, ele tem uma taxa de administração de 4% ao ano. 4% ao ano é um roubo praticamente para um fundo de ações que busca replicar o Ibovespa e ele ainda vem tendo um resultado bem abaixo do índice de ações brasileira. Então fique atento, se você tem esse fundo na sua carteira, vai lá no teu banco, entre em contato com um consultor de investimentos especialista para mudar isso e sair dessa armadilha. Antes de eu te mostrar o quarto maior fundo com o maior número de cotistas do Brasil, eu quero te lembrar que aqui na Musa Capital nós temos um trabalho exclusivo de consultoria de investimentos onde basicamente nós ajudamos os nossos clientes a montarem as suas carteiras, fazerem as melhores escolhas e alcançarem os seus objetivos financeiros. Se você tem mais de R$200 mil e quer ter um consultor de investimentos exclusivo para ajudar a montar a sua carteira e tomar as melhores decisões, entre em contato com a gente pelos links aqui na descrição. Entra lá no nosso link do nosso site, preenche o formulário que alguém da nossa equipe vai entrar em contato contigo, beleza? Mas vamos continuar aqui para o quarto fundo de investimento com a maior quantidade de investidores do Brasil, vamos lá. O quarto maior fundo do Brasil com a maior quantidade de investidores do Brasil também é um fundo de ações e é de outro bancão. Agora é um fundo do Itaú e esse é o fundo mais antigo aqui da nossa lista, tá? É o Itaú Ações Blue. Ele é um fundo que existe desde 1996, como vocês podem ver aqui no Mais Retorno, ele começou lá em 1996 e ele tem mais de 685 mil cotistas. Então também tem uma quantidade muito grande de pessoas que investem nesse fundo. Ele tem um patrimônio líquido atualmente de R$129 milhões. Então já é um fundo bem menor do que os outros que a gente viu, mas ainda assim tem uma quantidade muito grande de cotistas, tá? Olhando aqui o resultado do fundo, vocês também vão conseguir ver que ele é representado pela linha verde e ele vem tendo uma performance muito abaixo do Ibovespa. Como eu falei, ele é o fundo mais antigo da nossa lista. Ele começou lá em 1996 e no resultado acumulado até 2023 ele vem tendo uma performance muito abaixo do Ibovespa. Olha isso, o Ibovespa rendeu mais de 2.000% desde 1996 e o fundo do Itaú rendeu 611%. Então é um resultado muito ruim e pasmem, ele também tem uma taxa de administração de 4% ao ano. 4% ao ano. É quase um assalto para o investidor que investe nesse fundo que busca replicar o Ibovespa e ainda nem consegue superar. Então fique atento de novo, se você tem esse fundo na sua carteira, vai lá falar com o teu gerente, procura um consultor de investimentos e busca mudar essa tua estratégia porque você está pagando uma alta taxa para o banco e não está tendo um bom retorno. Então fica ligado. E para fechar aqui a nossa lista, vamos para o quinto fundo que tem a maior quantidade de investidores do Brasil. Também é um fundo do Itaú. É o Itaú Ações e BRX Ativo. Um fundo que também é de ações e aqui busca replicar um outro índice, que na verdade seria o IBRX. Vamos dar uma olhada nele aqui no Mais Retorno. O quinto fundo da nossa lista, ele tem mais de 500 milhões de patrimônio líquido e tem mais de 589 mil cotistas, mais de 589 mil brasileiros que investem nesse fundo. Vamos dar uma olhada no resultado dele e na taxa de administração. Esse fundo também tem 4% de taxa de administração. Como os bancos gostam de colocar essa taxa de 4%, então mais um fundo com uma alta taxa de administração. Esse fundo começou lá em 1996 também. Vamos comparar ele aqui com o Ibovespa, que é o principal índice de ações no Brasil. A gente pode ver que ele tem um resultado bem melhor do que o último, mas ainda assim ele vem rendendo abaixo do Ibovespa. Mas, como ele tem o nome aqui de Itaú Ações IBRX ativo, ele deveria replicar o índice IBRX, que é um outro índice de ações, tá? Mas vamos dar uma olhada se ele vem conseguindo superar esse índice. Olha, então colocando aqui no Mais Retorno a comparação do Itaú Ações IBRX ativo, que é a linha verde, contra o Ibovespa, que é a linha laranja, e a linha preta, que é o índice IBRX, a gente pode ver que ele não vem conseguindo bater nenhum desses índices. Então, além dele cobrar 4% de administração dos seus investidores, ele ainda vem tendo uma performance ruim. Então, pessoal, por favor, se tu é algum dos mais de 589 mil cotistas que tem esse fundo na carteira, saia logo, procure uma consultoria de investimentos independente, procure um profissional que consiga montar a sua carteira de uma melhor forma. Beleza, pessoal? Então, aqui fica uma reflexão. A gente viu os cinco maiores fundos de investimentos no Brasil, que tem a maior quantidade de cotistas, de investidores, e a gente pode ver que, na média, são fundos ruins de bancos grandes, que têm altas taxas de administração e que o investidor não está sendo bem recompensado. Você tem acesso ao conhecimento, tem acesso ao YouTube, a livros, a uma consultoria de investimentos independente, então não seja mais uma dessas pessoas que tenha algum desses ativos em carteira. Se tu gostou desse vídeo, deixa a tua curtida e comenta aqui embaixo o que tu acha sobre isso, o que tu acha dessas altas taxas de administração que os grandes bancos vêm cobrando. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.